Comissão Europeia avançou, esta terça-feira, com orientações aos Estados-membros para responder à escalada dos preços energéticos, explicando que os países podem intervir nas tarifas da luz perante circunstâncias excepcionais e admitindo limites temporários na União Europeia, o UE. Em causa está um plano de ação, esta terça-feira, divulgado, no qual a Comissão Europeia apresenta aos Estados-membros orientações adicionais para fazer face às subidas exponenciais dos preços da energia, nomeadamente da eletricidade, confirmando a possibilidade de regular os preços perante circunstâncias excepcionais, indica a instituição e informação à imprensa. Além disso, para fazer face ao aumento vertiginoso dos preços da energia, a Comissão estudará todas as opções possíveis de medidas de emergência para limitar o efeito de contágio dos preços do gás nos preços da eletricidade, tais como limites temporários de preços, refere Bruxelas. Para analisar estes limites temporários de preços da luz, a instituição consultará com urgência todas as partes envolvidas e procura opções nas próximas semanas, acrescenta. No que toca à regulação dos preços da luz, a Diretiva Europeia Relativa ao Mercado Interno da Eletricidade prevê, no artigo 5, que os Estados-membros possam aplicar medidas de intervenção pública de fixação dos preços de comercialização da eletricidade pagos pelos clientes vulneráveis ou em situação de carência energética. Para o fazer, os países devem notificar Bruxelas sobre as medidas adotadas no prazo de um mês a contar da sua adoção, podendo aplicá-las de imediato, desde que assegurem uma concorrência efetiva, uma metodologia que garanta um tratamento não discriminatório dos comercializadores e ainda que minimizem qualquer impacto negativo no mercado grossista da eletricidade, especifica a legislação europeia. Pug no plano hoje publicado, o Executivo Comunitário dá também conta que irá avaliar, juntamente com a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia da OE e outras partes interessadas, opções para otimizar a concessão do mercado da eletricidade, tendo então em conta benefícios e desvantagens dos mecanismos de preços alternativos para manter a eletricidade a preços acessíveis, sem perturbar o fornecimento e o investimento adicional na transição verde. Na comunicação, a Comissão Europeia explica ainda que os Estados-membros podem redistribuir as receitas provenientes dos elevados lucros do setor energético e do comércio de emissões aos consumidores, para assim aliviar as contas das famílias, e avançar com opções para fornecer apoio a curto prazo às empresas afetadas pelos preços elevados da energia, permitidas no âmbito das regras da OE em matéria de auxílios estatais. O plano de ação é divulgado um dia depois de o preço médio da eletricidade no mercado grossista ibérico ter subido 23% em relação ao do dia anterior, prevendo-se que hoje supere, pela primeira vez na história, os 500 euros por megawatt-hora. A comunicação da Comissão Europeia surge numa altura de aceso confronto armado na Ucrânia provocado pela invasão russa, tensões geopolíticas essas que têm vindo a afetar o mercado energético europeu já que a OE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros. A Rússia é também responsável por cerca de 25% das importações de petróleo e 45% das importações de carvão da UE. Devido a esta dependência, Bruxelas tem vindo a defender a necessidade de garantir a independência energética da UE face a fornecedores não fiáveis e aos volatas combustíveis fósseis. Ainda assim, já antes da guerra da Ucrânia se assistia a uma escalada do preço da eletricidade e a fortes subidas no mercado do gás. Ainda assim, já antes da guerra da Ucrânia se fossem